O Corinthians abriu conversas para contratar o Arthur Cabral, atacante brasileiro de 26 anos que atualmente defende o Benfica. Essa informação está bombando nas redes sociais e, mais uma vez, o timão volta ao centro das atenções exatamente pelo momento que o clube vive e pelo tamanho do investimento que seria necessário para contratar um jogador que atua no futebol europeu, jogador de seleção brasileira e que não sairia barato. Mas será que o Corinthians realmente vai contratar esse jogador? Quanto é que custaria o Arthur Cabral para o timão? Será que a notícia é verdadeira ou é só mais uma maneira de iludir o torcedor corintiano? E o Arthur, ele é bom jogador? Fica tranquilo que a gente vai trocar ideia sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, quero te fazer um convite. Se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Footflix e aqui, todos os dias, a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Ó, quero te lembrar que se você quiser me seguir nas outras redes sociais, eu também crio conteúdo para outras plataformas e você pode me seguir através dos links que vão estar aqui na descrição desse vídeo. Ah, e tem o link também do nosso grupo do WhatsApp. Entra lá para você participar da resenha com a gente, beleza? Eu acabei de falar com uma pessoa do Corinthians que me disse o seguinte, apenas conversas com o Arthur Cabral. O Arthur Cabral é aquele atacante que teve uma ótima passagem pelo Ceará, passou pelo Palmeiras e foi vendido para o Basel da Suíça. Lá fez muito gol e tal, foi para o Benfica. No Benfica, hoje, ele não é uma realidade, não é titular, apesar que na pré-temporada ele fez um golaço, inclusive, de bicicleta que eu coloquei nas minhas redes sociais. Hoje, ele não é uma realidade dentro do Benfica. Então, o Benfica toparia fazer negócio com o Arthur Cabral. Existe uma conversa com o Corinthians, mas é uma conversa tímida, por enquanto. Confirmei isso com uma pessoa da alta cúpula do Corinthians que me disse, são apenas conversas. O Corinthians tem alinhada a contratação do Héctor Hernandes, que é um atacante espanhol, que está lá fazendo exames médicos, aquela coisa toda. O Arthur Cabral, hoje, tem um valor de mercado acima dos 12 milhões de euros. É acima dos 12, 15 milhões de euros. O Benfica é um clube que dificilmente empresta jogador. Seria, no caso, para vender e, enfim, recuperar o que foi investido. E o Corinthians, a gente sabe, a situação financeira hoje do Corinthians não é para chegar aí tal 12, tal 15, 18, 20. Não contratou o Gonzalo Plata, não contratou o Alex Arce, pela questão financeira. Então, as conversas estão abertas, mas dentro do Corinthians, o pé é totalmente no freio e é muito naquela resposta de, ó, apenas conversas, estamos apenas conversando. Então, é essa a notícia que a gente tem aqui, que a gente passa para vocês em relação a Arthur Cabral no Corinthians. Eu nem preciso te falar como o André Hernan tem credibilidade e uma notícia que ele traz realmente é um trabalho jornalístico muito bem feito. Pode confiar, não vai acertar todas, é verdade. Mas também não vai mentir. É um cara que tem boas fontes, um trabalho bem feito e que preza muito pela sua credibilidade. Então, se ele trouxe esse nome, é porque realmente alguém do Corinthians confirmou essa informação para ele. Agora, é claro, não quer dizer que a fonte estava sendo totalmente sincera com o André Hernan. E também, eu sei que nesse ponto aqui, a gente entra numa pergunta, né? É possível mesmo o Corinthians contratar um jogador do calibre do Arthur Cabral? Sim, cara, é possível. O Arthur é um jogador que o Benfica topa negociar. É um jogador que eles fizeram um grande investimento na temporada passada. Foram 20 milhões de euros pagos para tirar ele da Fiorentina quando ele estava muito bem. Ele chegou para substituir o português Gonçalo Ramos, que o Benfica negociou com o Paris Saint-Germain. A expectativa do Benfica para o Arthur era a seguinte, ele chegar e arrebentar logo de cara. Mas, cara, ele demorou muito para se adaptar ao estilo de jogo do Benfica. Embora o campeonato português seja mais fraco do que o italiano, onde ele já jogava, o Arthur não conseguiu entregar a mesma coisa pelo Benfica pelo estilo de jogo do clube. Embora ele tenha feito uma primeira metade de temporada bem abaixo, nesse ano ele foi muito bem. E, inclusive, o Benfica que investiu pesado para tirar o Marcos Leonardo dos Santos na janela de inverno, que não é usual para os clubes europeus, acabou colocando o garoto dos Santos no banco, já que o Arthur, depois que o Marcos Leonardo chegou, desandou a fazer gols e não saiu mais do time. Mas o problema é que o Arthur acaba tendo alguns comportamentos que são meio malucos assim. Por exemplo, a relação dele com a torcida do Benfica não é nada bacana. Fala, pessoal. Eu estou aqui para falar um pouco sobre o ocorrido de ontem. Ao ver as imagens do que aconteceu, eu posso dizer que estou ainda mais arrependido. do ocorrido. Eu sei que não tem sido fácil esse início aqui no Benfica, sei que o torcedor esperava muito mais de mim. E eu também esperava muito mais. Mas posso dizer que tenho trabalhado muito todos os dias, sabendo que posso entregar muito mais. após a partida de ontem, após mais um resultado negativo, saí de um estágio de cabeça muito quente, tive realmente de infelicidade. E, infelizmente, após ser insultado ao lado da minha família, eu não consegui me controlar. Tive uma atitude que não é... E é justamente por essa relação pouco amistosa que ele tem com a torcida do Benfica que o clube topa negociar o jogador. Mas não quer dizer que vai dar ele de graça. Não vai sair barato. Nem um pouco. O Corinthians está estudando uma proposta de empréstimo com obrigação de compra. O Benfica pode até topar o negócio, embora não seja o usual do clube português emprestar seus jogadores. O problema é que esse negócio de empréstimo com opção de compra, ou obrigação de compra, vai deixar o negócio mais caro. Na casa dos 15, 16, 17 milhões de euros. E não pense que isso é pouco. A gente está falando aqui de mais de 100 milhões de reais. É um bom jogador? É um bom jogador. Vale tudo isso? Vale tudo isso. Vale tudo isso porque ele tem mercado no futebol europeu e pode ser negociado com outro clube por esse valor sem nenhum problema. E clubes até que topariam já comprar um jogador agora. Mas o Corinthians tem condições de fazer um investimento desse tamanho? A gente está falando de investir 100 milhões de reais num jogador. Cara, o Corinthians teve dificuldades para pagar o Ranieri. Não é que ninguém deve para o Corinthians. Ai, mas o Cuiabá está devendo volta. Pouco importa isso. Pouco importa quem está devendo para o Corinthians. O que importa é a credibilidade do Corinthians no mercado. E cara, ela está completamente arrasada. Depois do clube ter, enfim, tido dificuldade para pagar alguns jogadores no mercado sul-americano, agora no Ranieri. Isso é complicadíssimo. O Benfica vai exigir um monte de garantias financeiras, o que podem prejudicar o Corinthians demais. Já falando do jogador, ele vale muito esse investimento porque, como eu disse, ele ainda tem mercado no futebol europeu. É jogador de seleção e é muito jovem. O Arthur só tem 26 anos. Caro é pagar 20 milhões de reais no Pedro Raul, que não vinha jogando nada nem no Vasco, nem no Toluca do México. Mas pagar 100 milhões no Arthur, para quem pode investir, é um grande negócio. Negócio mesmo era ter esse dinheiro em caixa para negociar e tentar pagar à vista 12, 13 milhões de euros ou, de repente, 10 milhões mais metas para serem atingidas. Mas esse é um outro assunto, porque não é a realidade não só do Corinthians, mas de outros 18 de 20 clubes da Série A. E o Arthur, apesar de ter esse relacionamento com a torcida do Benfica, que é meio explosivo, é um cara que viria para o Corinthians e eu tenho certeza que daria muito certo. É um cara bom de grupo, é fácil gostar dele, tenho certeza que ele chegaria e se daria bem com todo mundo. Cara, olha esse cara na apresentação da seleção. É muito fácil gostar do Arthur. Sou Arthur, Arthur Cabral, sou jogador do Basel. Tenho 23 anos, sou natural de Campina Grande, Paraíba. Então, quero agradecer primeiramente a Deus, óbvio, por estar aqui, por estar tendo essa oportunidade. Quero agradecer a toda a comissão, a todo o staff, a todos os jogadores por terem me recebido muito bem. Eu me sinto muito privilegiado de estar vivendo esse... Compartilhando o dia a dia com vocês, estar vivendo esse momento com vocês. Muitos de vocês, até uma, duas semanas atrás, eu só via no videogame, jogava... Porra, no meu time do... Não, não, no Play 5, pô. Tem uns caras que estão no meu time, pô. Os caras estão no meu time. O Emerson, o Militão, o Vini Júnior, o Royal também. O Royal também. Porra, tem cara que é muito caro, pô. O Ney é muito caro, pô. Não dá pra investir. Daí, tem uns caras que são mais baratinhos. Não, não, não. No Play 5, no Play 5. Outro detalhe bem importante é que o Arthur foi injustiçado no Palmeiras. Ele teve uma passagem pelo Verdão. E isso daria pra ele aquele gostinho a mais de vestir a camisa do Timão, principalmente nos clássicos. O Arthur, jogando pelo Palmeiras, chegou a ser convocado pra Seleção Brasileira Olímpica. Pô, é feliz demais que eu tô, cara. Eu não sabia, eu não sabia nem que ia ter convocação na Seleção Olímpica hoje. Daí eu tava no banho. Dizem que eu tava lá no DM fazendo gelo. Aí eu saí. Quando eu saí, os caras disseram que falaram o meu nome lá na coletiva. Na TV. Daí eu tava no banheiro, né? Tomando banho. Os caras chegaram. Pô, mano, você foi convocado? Você foi convocado? Eu não acreditei, né? Daí eu fui ver no celular. Já tinha várias mensagens. E, pô, tô muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Não esperava essa convocação. Nem sabia que ia ter essa convocação. Então, só tem que glorificar o nome de Deus e agradecer muito. Agora, é preciso lembrar que ele é dodóizinho também, tá? E que, às vezes, ele acaba chutando o balde. Por exemplo, você deve se lembrar daquela musiquinha que a torcida cantava, e ele mesmo cantou, que falava até do Augusto Tagol, que jogou pelo timão. Pois é, eu acho isso bacana. Mas, se eu fosse jogador profissional, não faria de maneira alguma. Ei, em vez de esmar, vai tomar no c****. Augusto Tagol é o caralho, o matador é o Arthur. Sendo realista e direto, é muito difícil ele ver. Pelos valores envolvidos, pelo salário, e porque ele ainda tem muito mercado no futebol europeu. A vontade do jogador pode até ser voltar a jogar para um grande clube no Brasil, de repente ter mais visibilidade para jogar pela seleção brasileira. Mas o staff do jogador, empresários e tudo que é envolvido, é muito difícil que seja convencido do jogador voltar nesse momento para o futebol sul-americano, porque aí sim, ele fecharia as portas para o futebol europeu. Parece mais um devaneio da diretoria do Corinthians de querer fazer uma grande contratação, do que um negócio real. Mas e você? Qual é a sua opinião? Você gosta do Arthur? Acha que é um bom nome? Queria que ele viesse? Acha que é possível ele vir? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. E não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, te vejo no próximo. Valeu e tchau, tchau.